Um turista lituano foi assassinado e a mulher dele estuprada em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. O repórter Tony Vendermini tem as informações. O corpo do turista lituano Adam Zingo, de 37 anos, foi encontrado com pernas e braços amarrados a uma cadeira e com o rosto coberto por um pano em uma casa na Praia do Sono, que fica em Paraty, no sul fluminense. A esposa dele, que é brasileira e tem 35 anos, havia sido estuprada e levada a um hospital da região. Eles chegaram ao Brasil no dia 28 de janeiro e seguiram para o local. A polícia já começou a ouvir testemunhas para descobrir o que aconteceu. Um suspeito foi preso. É um morador da região que já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. Do Rio de Janeiro, Tony Vendermini, para o Rede TV News.